O bicho está em procura de dois ladrões que roubaram uma lanchonete aqui no Paraná. A ação foi filmada, foi gravada, toda ela por câmeras de segurança. Ô Dani, a dupla inclusive rendeu quem estava no local e foram extremamente covardes porque ameaçavam, intimidavam. Conta pra gente direitinho o que aconteceu. Bom dia, seja bem-vinda, Daniela Calçavala. Oi, bom dia, Rivarola. Uma ótima sexta-feira, perdão, pra todos nós. Olha só, essa história aconteceu na zona oeste aqui de Londrina. Os dois ladrões, eles chegam e fogem a pé com muita tranquilidade. No que chegaram, já renderam a funcionária que estava ali no local e também o proprietário. E aí, eles ficam naquela fazendo ameaças, fizeram menção de estar armados. As vítimas contaram pra polícia que um deles estaria assim com uma pistola. E aí, foram ameaçando que tinham que levar o que tivesse ali de valor. Acabaram, então, pegando alguns pertences dessas pessoas. Relógio, corrente, pulseira, tudo banhado a ouro. E aí, tentaram ainda mexer numa moto, né? Uma bis que estava ali na frente, mas não conseguiram levar mais nada. Mas do jeito que entraram, saíram a pé, caminhando com muita tranquilidade, muita cara de pau. É claro que as vítimas não ficaram feridas fisicamente, mas a gente comenta aqui, sempre fica aquele trauma, aquele medo. E agora, será que a próxima pessoa que entrar aqui no estabelecimento vai vir pra consumir, pra comprar alguma coisa? Ou vai vir pra tentar levar alguma coisa daqui, né? Então, fica sempre essa sensação de insegurança, principalmente depois de todas as ameaças que essas pessoas sofreram. A polícia agora aproveita aí as imagens da câmera de segurança pra tentar identificar e localizar esses ladrões. Conta, claro, como sempre, com a ajuda da população. Riva. Isso, né? E eles chegam na covardia. As pessoas estão sentadas, comendo, estão completamente desprevenidas. Não dá tempo nem de pensar, não dá tempo nem de raciocinar aquilo que está acontecendo quando os bandidos já vêm. E vão levando absolutamente tudo. E é assim mesmo que a gente fica pensando. Porque se eles tiverem a facilidade, uma hora ou outra voltam. Ah, quantos comércios nós mostramos aí que tiveram em 60 dias, 5, 6 invasões de criminosos? É isso que eles fazem. Deu facilidade, o bicho pega o dane. Rapaz, o céu...